Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Cavaco na área. Galera, se liga, estamos indo de volta ao metrô, né? Como o cara falou lá no último vídeo, vai ter uma estação do metrô e me procure. Então vamos até a estação do metrô. E James Miller. Galera, uma coisa que eu quero olhar aqui antes de qualquer coisa, é que agora temos os aprimoramentos e temos praxes. Pra que serve os praxes? Serve pra isso aqui, eu vou mostrar pra vocês. No caso, uma coisa que eu sinto falta é dessa bateria aqui. Eu queria que ela carregasse mais rápido. Então aqui, eu posso vir aqui, e eu posso pôr aprimoramentos. Aqui, conversor de energias, transforma nutrientes como gordura, glicose, adrenalina e eletricidade. E armazena em biocélula. Tá vendo? Esses são aprimoramentos. Sério, transforma em energia humana. Ó, eu posso colocar isso aqui? Não, esses aqui já estão colocados. Eu posso colocar aqui, ó. Um praxes. Ok. Um praxes. Ok. Um praxes. Ok. Certo? Então, o que acontece? Eu acho que eu já vou subir a minha energia no talo, véi. Não. Compra. Tá? Então agora, o que que acontece? A minha energia ali, ó, ficou no talo. Agora sim. Uma outra coisa que vem me ajudando bastante, e que eu acho que vale a pena, é isso aqui, ó. Não vou comprar aqui também, foda-se. Isso aqui vem me ajudando muito, tá? Então, eu vou evoluí-lo também. Uma outra coisa que eu quero... É o hack, mano. Não, é isso aqui, ó. Ok. Aqui já tá aqui. Hum, não tenho mais praxe. Tá. Então, eu evoluí a minha... O meu hack aqui. Isso aqui seria o hack de longe, mas eu não tenho praxes. Então, agora eu tenho que ganhar mais praxes. Mas, ó. Eu evoluí aqui, ó. Tá vendo? Tem um consumo de energia inteligente. Que vai ajudar bastante, tá? Então, vamos lá onde eu tenho que ir. Aqui, ó. Sim. Então, vamos lá, galera. Continuar nosso Deus Ex. Que o bagulho é doido. Cara, eu tava com saudade de fazer série no canal, tá? Eu sempre fiz séries no canal, galera. Independente do feedback. Eu vi que não tá sendo um feedback como o do GTA, por exemplo. Mas eu vou continuar a sério, porque o jogo tá muito legal. Tá? Então, independente de qualquer coisa, eu vou continuar aqui com o Deus Ex. O que houve? Jensen, o que houve? O que tá fazendo aqui? O Miller me mandou encontrá-lo. Achou que você poderia estar em apuros. Ele disse isso? Usou essas mesmas palavras? Porque não é culpa minha. O que houve, sorriso? É nossa cena do crime. Exato. Quem é a Sônia? Ah, apenas uma garota para quem estava estudando inglês. Acontece que o marido dela é ciumento. Sabe como é? Safadão. Certo, voltemos ao caso. Talarico. A questão é a seguinte. Acho que encontrei algo lá dentro. Algo grande. Algo que pode dar uma reviravolta, no caso. Eu só preciso dar uma olhada na imagem da área da explosão. Por isso, é até bom que você esteja aqui. Será que você pode entrar na La Jensen e pegá-la pra mim? Galera, como sempre, eu vou dar aqui. Eu pude ir direto, mas eu gosto de... Eu falei pra vocês. Eu ia fazer a série como se eu estivesse jogando. Então... E... E se eu tivesse ficado mais um minuto lá dentro, eu a teria comigo agora. E poderia examiná-la. Mas o fato deles não quererem que eu a veja, me deixa ainda mais curioso. Tenho certeza de que é importante. E o que vão encontrar lá dentro? Houve uma explosão, há escombros por tudo e um monte de policiais. Assim que passar pelos escritórios de segurança e catracas, você deve ter caminho livre para o escritório de turismo onde está a imagem, se não virem você. Tem quantos policiais lá dentro? Não sei, vários. Todos eles têm armas, então não parei pra contá-los. Pelo menos um deles usava uma armadura. E acho que eles atiram primeiro e enterram os corpos depois. Beleza, vamos lá. Precisamos dessas evidências. Sim, exatamente. Esse é o espírito. Precisamos dela. Mas não vai poder simplesmente entrar lá e pedi-la. Já que você é da Interpol e... Sabe? Primorado. Depois do ataque de ontem, eles não são exatamente fãs dos... Onde é que eu encontro? A equipe forense se instalou na agência de turismo. Ou o que costumava ser a agência de turismo. A Procince pegue o DSD com a imagem e caia fora. Bolezinha. Isso pode demorar, Sorriso. Entendo. Vou sair do seu caminho e voltar pro QG. Eu tô achando que não vai ser fácil, não. Não conta nada disso pro Miller, tá legal? Entendido. Vocês acham que vai ser fácil? Nem fudando. Nada é fácil. Tá. Então vamos lá. Tem porta. Tem nível de segurança 2, cara. Tem escada. Tá. O objetivo é aqui na frente. Olá. Também poderiam as voltar. É impossível passar por aqui. Olá. Essa área é restrita para civis. Estou com a força-tarefa 29. Achei que talvez pudesse dar uma olhada. Achou errado. Essa é uma investigação local. Vocês da força-tarefa podem bater os seus paus em outra mesa. Está bem. Esquece. O cara ficou meio puta, hein? Volte. É proibido primados. Achei que ainda estaria no hospital. Tá. Tem porta ali. Tem uma porta aqui. Tem uma porta aqui. Opa. Tá. Onde eu tenho que chegar? Eu tenho que chegar nesse e nesse? Tá. Então eu vou fortificar aqui. Vou capturar aqui. Vou capturar aqui. Vou fortificar. Capturar aqui. Capturar aqui. O cara tem jornal desses bagulho para tudo quanto é canto. Aí. Tá. Mas antes, galera. Eu quero ver um negócio. Ah, tem uma entrada aqui. Ah, não é não. Eu vou fechar essa porta. Tá. Onde eu tenho que chegar? Aqui e aqui. Será que compensa arriscar, mano? Vou fortificar. Vou capturar. Vou capturar. Vou capturar. Vou capturar. Ai, vai dar bosta. Vou capturar. Ixi, vai dar merda. Hum, deu merda. Deu muita merda. Sai, filho da puta. Vou me esconder, cara. Pior que errou o hack e fodeu, mano. Tem alguma coisa aqui que presta? Ó, tem um duto aqui, ó. Hum, tem gás ali, velho. Hum, fiz merda. Eu podia ter dado um save ali antes, né? Vamos lá, de novo. Vamos lá, de novo. Vamos lá, de novo, hein, galera. Tá, é só... Chegar aqui. Chegar aqui. Estou com a Força-Tarefa 29. Achei que talvez pudesse dar uma olhada. Achou errado. Essa é uma investigação local. Vocês da Força-Tarefa podem bater os seus paus em outra mesa. Está bem, esquece. Feito. Até. Ela ficou meio puto, né? Beleza. Então vamos lá. Eu vou fechar aqui. Tem uma porta ali para ser hackeada. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Não tem nenhuma entrada em cima. Galera, eu vou tentar hackear isso aqui. Vamos ver aqui o que eu tenho que fazer. Eu tenho que acessar esses dois pontos. Vou fortificar o núcleo. Vou capturar aqui. Vou capturar aqui. Vou capturar aqui. Vou capturar aqui. Acesso concedido. Nossa, não deu nem tempo do... Do bagulho. Tá. Só que antes de ver aquilo ali... Tem alguma coisa aqui que presta. Não. Eu quero. Deixa eu fechar aqui. Opa, desculpa aí, mano. Tô só dando um rolê aqui só. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar aqui. Quero ver o que que tem aqui, cara. Vou fechar essa porta. 8066. 8066. Como solicitado, anulamos todos os códigos de acesso para a facilidade da vizinhança? O código de acesso da sala de segurança. 8066. Tá. Vamos levantar aqui. Eu tenho que hackear aqui. Mas eu não tô vendo o caminho, cara. Capturar level 1, fortificar level 2, furtivo. Não vou tentar recair essa porra aqui, não. Tem mais uma entrada de ar aqui. O que que é isso? Ué? Se liga. E aí? Tchau. 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 O que é isso? Você já verificou banheiros? Passa a manhã e aperta tudo lá, responde isso aqui, isso aqui lá Não sei nem pra que que eu mexi nessa merda aqui, véi Tá, o que que será que tem aqui, mano? Ó, tem uma sala ali Ih, tem uma câmera ali, cara Eita, eita, eita Hum... Outros caras vão vir, véi Ei, ali Entrando Puta, eu fiz merda, hein, véi A munição de escopeta tá sem Vou com essa aqui, ó Já era Eu tô com o inventário cheio de novo, cara O que que eu posso usar aqui, mano? O que que é isso? Base mina Combinar com isso aqui É... Equipar Não Equipar Hum, 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 hum Não consigo Não consigo Eu vou pôr a pistola E eu vou ver se eu tenho aqui, ó Ah, tem a munição de pen Ah, tem a munição de pen Granada de gás Granada de gás O que é essa porra aqui? Eu não sei pra que que serve isso Será que é pra crescer cabelo? Munição de revólver Combinar Com o que? Não, não é isso não Que que é isso? Micro bomba hidráulica Ixi, eu fiquei bebão de novo, cara Cara, eu tenho que abrir um espaço no meu inventário Criar O que que eu posso criar aqui? O que que eu posso criar aqui? Pronto Deixa eu ver Criar O que que eu posso criar mais aqui? Bio célula, sim Vou criar a mina, sim Só isso Criar um... Eita Criar um monte de coisa aqui Usar, examinar, combinar Não dá pra combinar com muita coisa Cara, eu preciso de liberar espaço no meu inventário, cara Eu não sei o que fazer Eu vou ter que dispensar uma arma A 12 É... Descartar Tá sem munição Nível de segurança é 2 Tá aberto? Não Não Galera, tem algum lugar aqui que eu consigo Acessar aquela sala ali Não é possível, cara Eu tô acismado com isso aqui Eu tô acismado com isso aqui Eu vou subir aqui, mano Eita Vou entrar nessa sala aqui Vou desligar isso aqui Sobe aí Sobe aí Ó, tem um... Ih, mas tem gás ali, cara Eu não tenho Eu tenho alguma habilidade aqui Que eu consiga me proteger de máscara Que a máscara, que eu consigo usar uma máscara Eu não tenho praxis pra evoluir nada Bom, eu não vou nem arriscar aqui Que eu sei que isso aqui dá dano, ó Tá vendo? Eita Fiquei muito fodido Fiquei muito fodido Porra Bom, pra lá eu já fui Vamos aqui pra frente Aqui tá fechado Aqui acho que dá pra entrar Aqui não dá pra ver nada, nada Aí galera Consegui Será? Nível de segurança 3 Não vou nem tentar Esse aqui tá desbloqueado Galera, uma outra coisa Beleza Ó Tem alguns códigos aqui, ó Tá vendo? Eu tenho que ver tudo isso Aqui, ó Cartão do estande de tiro Eu nem usei esse cartão, véi Inventário Inventário Energia Criação Criação Cara, tem muita informação aqui Galera, isso aqui depois eu vejo em off Beleza? Tá, vamos ao objetivo aqui que é recuperar o bagulho ali, mano Tem mais nada, mais nada Tem mais alguma coisa aqui Vou pegar isso aqui Vou abrir a porta A câmera tá olhando pra cá A câmera tá olhando pra cá Tá Ali eu já fui Eu já vim aqui Já Tá, onde eu saio aqui? Que eu já esqueci Ah tá, então vamos fechar aqui Vamos fechar aqui só pra gente não se confundir O cara tá ali Bom, ali não dá pra passar então Vamos passar por aqui, vamos fechar a porta Abaixa Abaixa e vamos lá Ó, já vamos sair nas costas de um inimigo ali ó Área restrita Dá pra sair aqui? Não dá Aqui dá Tem um inimigo aqui Tem dois na verdade Nada super Olhem tudo Tem muito lugar pra se esconder nessa bagunça Continuando a busca, câmbio Matar geral fi Tô nem vendo Peguei 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 Eu vou matar o outro Tem energia? Tem Vamos rapidinho Isso aqui ó, é só a morte chegando Aí Aí Tá, porque minha energia não está se reestabelecendo? O que que eu posso usar para reestabelecer a minha energia? Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Eu preciso de usar alguma coisa? Eu preciso de usar alguma coisa? Ah tá, a bio célula, ela enche minha energia, entendi Eita Caralho, tem inimigo pra cacete, malandro Ó, tem um inimigo ali Ele tá olhando pra cá Bom, eu tenho que esperar ele se movimentar de alguma maneira Aqui tem alguma coisa Aqui tem alguma coisa Que me interesse Engraçado né? Por que? Por que? Tem isso aqui e não tem nada Sei lá Vamo lá T Ai, o inimigo mudou de posição Ele tá vindo pra cá Jaca Armas preparadas O.K. O Caralho O que? E aí, já era. Será que o objetivo está longe aqui? Está ali, 44 metros. Eita, eita, eita. Tem um cara aqui. Eita, eita. Eita, eita. Eita, eita. Essa área está limpa, avançando. Cara, vai dar merda isso aqui, mano Não dá não, aqui não dá não, cara O cara vai acabar me vendo ali, velho O cara vai acabar me vendo ali, velho Minha mulher vai me matar Mano, o cara não sai mais dali, gente E agora? Aí, foi Não estou vendo nada Aqui foi onde eu entrei, cara Puta que pariu É o sério, é o mesmo que eu fiz essa merda? Botei, ele está vindo, cara Deixa ele vir Venha Tem problema não Ixi, o cara sumiu, velho Ó, tem um lado do outro lado Vou matar Vou matá-lo Vou matá-lo Venha Cadê o outro, velho? Que eu matei aqui Que sumiu Entrou na parede Essa porra Ah, tem uma entrada de ar aqui E eu estou dando mole Apesar que essa entrada de ar Foi de onde eu vim, né Foi Que sumiu Vamos lá. Vamos trazer ele pra cá. Eles estão me procurando. Vamos pôr ele aqui, ó. Fica aí. Olha! Não vai chegar lá, né? Era muito bom pra ser verdade. Caralho, velho. Que porra é isso que tá andando aqui fazendo esse barulho? E a mulher vai me matar. Ó, tá. Beleza, né? Tá, aqui eu não consigo fazer nada. Cara, o objetivo tá aqui, velho. E eu não consigo sair no objetivo. Você tá de brincadeira, não tá? Bom, pelo menos os ânimos já se tranquilizaram. Eu não consigo fazer nada. Você não pega a cover aqui? É sério mesmo? É sério mesmo. É sério mesmo. Caralho, eu torrei o bichão ali, malandro. Caralho, eu torrei o grandão. Se liga lá, galera. Mano, eu confesso pra vocês. Foi na cagada, velho. O que é agora? É? Sorriso, tô com a imagem. É? É? Fantástico. Traga ela pro meu escritório. Aí veremos se tem razão. Entendido. Baixa? Vambora. Aqui. É só ir embora? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ah, galera. Então já era, mano. Galera, então é isso aí. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero poder contar com o seu like favorito. Que bagulho foi doido, hein, mano? Beleza? Fortalece aí. Nóis. Fui. Passear de metrô.